Salve, salve, pessoal! Hoje eu tô aqui na casa do meu querido amigo Padilha pra mostrar pra vocês ela, que é a segunda maior serpente do nosso Brasil. Não ela mesmo, né? Essa aqui é a potilha, ela tá pequenininha ainda. Bom, eu queria mostrar pra vocês o padrão da pele desse animal. Dá só uma olhada. É muito parecido com a minha bota Álvaros, olha só. Essa camuflagem é fundamental pra sobrevivência do animal, tanto pra ele não ser visto por predadores, quanto pra suas presas não enxergarem ele quando elas estiverem passando por perto. As fêmeas, igual a potilha, podem chegar até 5 metros e meio, tá aí? E isso não é suficiente pra comer um ser humano, tá certo? Então se você encontrar uma jiboia, uma serpente igualzinha a essa, ela mate, ela é inclusive uma parceira porque se alimenta de voedores. Então é isso, pessoal! Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui hoje. Valeu, Álvaros! Até a próxima!